Boa noite rapaziada De uma sumida aí Estou de volta aí Vamos embora gravar vídeo Raça negra Deixa eu ver aqui Seu amor já terminou Você já nem diga mais Já não é mais capaz De reviver esse grande amor Momento de divisão Mágico com meu coração Só me resta um caminho Que é ficar sozinho E tentar Fazer A minha vida Basta em você Eu vou sofrer Eu vou chorar Mas eu tenho Tenho que tentar Se exercer Momento de divisão Mágico com meu coração Só me resta um caminho Que é ficar sozinho E tentar E tentar Não fazer A minha vida Sem você Eu vou sofrer Eu vou chorar Mas eu tenho Mas eu tenho Tentar Tentar Te esquecer E tentar Nem fazer A minha vida Sem você Eu vou sofrer Eu vou sofrer Eu vou sofrer Eu vou chorar Mas eu tenho Eu vou sofrer Te esquecer Valeu! Valeu!